Olá, o Repórter Justiça apresenta a segunda parte da reportagem Vida na Estrada, que você começou a acompanhar na semana passada. Hoje você vai ver o que acontece quando o governo entrega uma estrada para a gestão de uma empresa. É a concessão de rodovias que tem um preço, mas que promete dar conforto e segurança, principalmente, a quem vive sobre rodas. As empresas têm que contratar um determinado transportador, que é aquele transportador autorizado a atuar naquela coletividade pelo traficante. Quatro rapazes identificados de policial civil me pegaram e roubaram o caminhão. Dormiu numa reta no município de Curveira e tombou para outra mão. O modelo de concessão é uma solução, uma tentativa de você acelerar um pouco a execução dessas obras. O mínimo que elas têm que fazer é prestar um serviço de qualidade. Elas têm que honrar o contrato e elas têm que fazer o que está estabelecido. Tapete. No jargão da estrada é aquela rodovia com boa pavimentação, sem buracos. Quem dirige carro, caminhão, ônibus e moto se sente mais seguro quando percorre um caminho assim, como o da BR-040. O servidor público Rônio Ribeiro faz essa viagem duas vezes por semana, de Lusínea, em Goiás, a Paracatu, em Minas Gerais. Viagem por uns 10 anos, eu fiz isso aqui, mas nunca vi assim. Sempre tinha muito buraco, era muito ruim, mas agora está muito bom. Está a remelhorar ainda, né? São quase 937 quilômetros da rodovia entre Brasília e Juiz de Fora, em Minas, hoje administrados por uma empresa, por um período de 30 anos. O trecho abrange 35 municípios com uma população de cerca de 8 milhões de pessoas. O prazo de exploração de trechos de rodovia ou obras federais no Brasil é de 25 anos, prorrogáveis por período igual. Está na Lei nº 9.277, de 1996, que autoriza a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, a repassar a administração de estradas federais a esferas administrativas ou consórcio entre elas. A estimativa da ANTT é que, para se manter o quilômetro de uma rodovia sob concessão por um ano no Brasil, gasta-se em torno de R$ 460 mil. Para entender, na prática, como funciona uma rodovia sob concessão, nós percorremos um trecho da BR-040. Ela tem o marco zero em Brasília e termina no centro do Rio de Janeiro. Ao deixarmos a capital do país, vemos o primeiro dos 21 postos de atendimento 24 horas previstos no projeto. Está montado em contêineres na área urbana de Valparaíso, em Goiás. Tem fraudário e banheiros masculino e feminino adaptados. Além de todos os serviços, o motorista que parar aqui no posto de atendimento também tem acesso a este equipamento, que aqui é chamado de prompt. Neste equipamento, ao acessar, ele pode descobrir rotas, caminhos, saber como são as regiões por onde ele vai circular. E ainda assim, se ele tiver alguma dúvida em relação por onde vai passar, ele pode contar com o serviço de atendimento telefônico. É o que a gente vai testar aqui agora. Eu vou apertar e vou esperar a atendente falar com a gente. Que tipo de atendimento vocês prestam para o motorista que pede essa ajuda aqui a vocês? Nós tiramos o usuário daquele local de perigo e levamos para o posto de gasolina mais próximo. Nós temos o atendimento através do guinço, temos ambulância UTI, temos caminhão goiadeiro para a gente nada de animais na pista, caminhão pipa, o guinço leve. Benefícios para os motoristas, sim. Mas, sobretudo, uma obrigação das concessionárias. Temos hoje, atualmente, 21 contratos de concessão vigentes e assinados, que somam mais de 10 mil quilômetros de rodovias federais concedidas. Na região sul, sudeste, centro-oeste, parte da região nordeste e agora em estudo, inclusive, para a região norte. Hoje no Brasil estão em vigência dois tipos de contratos de concessão. Um que é chamado de modelo paulista e o outro adotado nos demais estados do país. O modelo paulista, ele cobra pedágio, um pedágio mais caro, mas parte desse pedágio volta para o tesouro do Estado. Ou seja, ele aumenta a arrecadação do Estado. Teoricamente, isso reduz a necessidade de arrecadação de tributos da população em geral, porque o usuário da rodovia está pagando parte do custo dessa rodovia. No modelo do governo federal, o pedágio é mais barato, o que é ótimo para o usuário, mas o contribuinte não tem nenhum benefício. Em alguns casos, ele até pagou por essa rodovia antes dela ser concedida, porque o governo faz algumas obras de manutenção, de pavimentação, antes de entregar essa rodovia, até para atrair os potenciais concessionários. A vantagem é um pedágio mais barato do modelo atual do governo federal, mas o contribuinte que não usa a rodovia não tem o benefício que o contribuinte de São Paulo teria. As empresas que assumem uma gestão de uma rodovia no país precisam amargar uma missão árdua. Recuperar, duplicar e conservar as estradas. Aqui, por exemplo, na BR-040, existem 165 quilômetros de obras entre o Distrito Federal e Goiás. Mas não é só. Existem outros 285 quilômetros que precisam ser recuperados. Lá para frente, Minas Gerais. É o que você vai ver no próximo bloco do Repórter Justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho